o satanique vai açu pega aí vai tucunaré açu pode tá comendo na boca é só fisgar ó larga sem vergonha tem jeito olha a envergadura ó larga Nick larga coloca patinha em cima vai deixa treinar aqui vai tem que treinar a treinar tem que treinar arremesso a treinar arremesso montar Obrigado.